Em 2018 eu publiquei meu primeiro jogo no Steam, o Caveman Stories E desde então eu disse pra vocês que eu queria fazer uma atualização Praticamente um remake completo do game Pra trazer pra vocês e o último vídeo dessa atualização Saiu há quase um ano atrás aqui no canal E tá na hora de voltar a falar dela Porque eu tô fazendo bastante coisa nova E eu espero poder publicar essa versão de fato em breve Então tá na hora de falar um pouquinho sobre ela Então tô jogando aqui, sem mais de longas Vamos começar esse vídeo imediatamente pra parte legal No último vídeo eu mostrei pra vocês as mecânicas básicas O funcionamento, o Caveman aqui, novo andando Ele ainda tá em desenvolvimento Então nada que você tá vendo aqui Nenhuma arte, nenhum menu aqui Afinal, eu tô focando bastante nas mecânicas primeiro Como eu sempre falo pra vocês que é legal fazer E ele já tem toda a movimentação básica Quase dei um spoiler aqui pra vocês E obviamente, eu não sei se eu me lembro de ter mostrado Mas eu refiz completamente o dia e noite do Caveman Pra quem não sabe, ele é bem... O Caveman Stories lá no Steam Ele leva muito em consideração isso Essa questão de dia e noite E tá bem mais legal Agora, tem até uma lulazinha aqui E quando o dia vai amanhecendo Olha só que legal O sol nasce ali Tem um efeito legal E a iluminação inteira do jogo Se altera de acordo Que eu acho que ficou bem bonito Olha só que legal esse pôr do sol aqui Esse final de tarde aqui Ficou um pouquinho mais escuro Enfim, acho que ficou bem legal Mas, por enquanto Eu tenho que fazer isso manualmente Eu tenho que alterar o tempo do dia na mão Mas, obviamente, dentro do game Você e a lua tá ali no cantinho Mas no final do game No jogo mesmo Isso vai acontecer automaticamente Com o passar do tempo Mas é legal saber que a mecânica já está pronta E agora o que eu tô fazendo É, de fato, pegar todos os Tudo que eu já tinha feito no game E fazer isso ter um sentido, né Fazer o sistema de crafting De itens e etc Se eu apertar tab aqui com o meu Com o Caveman Eu vou ter aqui a previsão dos meus itens Por exemplo, esse crafting totem E essa aqui é uma novidade A primeira novidade dentro do Caveman Porque agora eu vou retornar Ao sistema de crafting O sistema de construção do jogo Porque o Caveman original Tinha ali um sistema Pra você construir as suas barraquinhas Enfim, várias coisas legais E agora eu vou voltar com isso aqui Todos os outros itens Que você pode desbloquear Eles já estão fechados aqui Então eu não consigo acessar Mas o jogador Você jogando o game Vai ver que tem várias coisas E é legal, pessoal Que no Caveman Cada um desses itens Tem funcionalidades diferentes Tá bom? Eu tenho, obviamente Pedras pra construir as coisas Tem que renomear aqui Que tá errado o nome E madeira Eu não tenho nenhum Dos dois Mas é legal saber Que a gente pode coletar E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho Tá bom? E eu tenho, obviamente O M aqui Do mapa Que por enquanto Não tem absolutamente nada Mas vai ter aqui O mapa do seu game Esse aqui é um mapa Que eu tô jogando Só pra testar Vou voltar aqui dentro do game E a parte legal É que se eu clicar aqui Eu já tô com o meu totem Ali nas costas Se eu pegar ele Com o botão direito Olha só Ele libera pra mim O modo de construção E eu posso ter o preview aqui Se eu apertar Q Olha só que legal, pessoal Apertei Q Ele vai abrir aqui Um menu Que eu vou poder enxergar O que eu quero construir E ele tem as opções aqui E é legal também Que elas ficam bloqueadas aqui E você pode desbloquear À medida que você vai jogando Não tem texto Não tem nada Mas é legal Por exemplo Essa parede Eu posso selecionar pra construir E se eu voltar lá dentro do game Perceba que eu vou construir A parede Mas tá vermelhinho Porque eu não tenho recursos Pra construir Eu preciso de uma madeira Pra construir essa parede A quantidade de recursos É temporária Aqui só pra gente testar Bem como essa linha aí Que eu acabei de perceber Que eu esqueci de tirar Deixa eu voltar pra plataforma De madeira aqui Porque eu fiz ela De propósito ser infinito Eu posso construir Quantas eu quiser E perceba aqui Que eu posso ir construindo As minhas coisas Vai ter uma animação Vai ter um som É uma coisa que falta aqui Nessa nova versão do Caveman São sons Eu não coloquei quase nenhum som ainda Porque eu quero deixar O game completo primeiro Aí depois eu coloco Animações e som Mas é muito legal saber Olha só que legal Deixa eu colocar aqui Um segundo andar É muito legal ter Esse sistema de construção Aqui já pronto Olha só que massa Vou colocar um terceiro andar Aqui Enfim E daqui a alguns segundos Eu vou mostrar pra vocês Que a gente pode deletar A gente pode quebrar Isso tudo De uma forma bem divertida Deixa eu guardar isso aqui Então vamos pra segunda parte Que são os itens Como eu falei pra vocês Se eu apertar Tab Eles ficam bloqueados Por padrão E a ideia é que você vai Desbloqueando Na medida que você avança Dentro do jogo Inclusive O Totem Não vai ser o primeiro item Que você vai começar Aqui já que eu estou testando Eu começo com o Totem Então como você está vendo Aqui Eu posso simplesmente Pegar ele E já construir as coisas Mas dentro do game mesmo Ele não vai ser o primeiro item Bem provável E é provável que seja O machado aqui O Axie Por enquanto Eu tenho que desbloquear ele Opa Eu fechei o jogo sem querer Eu fui apertar o atalho Eu acabei apertando o atalho Errado aqui Então deixa eu voltar lá Eu queria aquele cenário bonito Aquela cor bonita Aqui do cenário Mas é bom que a gente Testa coisas novas Pronto Deixa eu construir isso aqui De novo Rapidinho Só porque eu queria Mostrar pra vocês A destruição E vai ficar mais legal Fazendo isso aqui Vou fazer um segundo andar aqui E é bom que vocês Enxergam as coisas Em ação Aqui o jogo Vou colocar aqui Mais algumas coisas Enfim Acho que está legal aqui Dá pra gente brincar E a grande questão É que pra desbloquear Esses itens aqui Eu vou achar Esses baús aqui Dentro do mundo Eles ficam aqui pulando Indicando que tem alguma coisa Pra você interagir E se eu chegar neles Olha só Tem uma animaçãozinha Bem legal Novo item E eu posso apertar tab Pra ver mais informações E esse item aqui Como vocês estão vendo É um machado Vou dar o continue E agora se eu apertar tab Perceba que eu já tenho Meu machado desbloqueado Posso ver É um machado de teste aqui Eu vou deixar ele mais bonito Depois Mas se eu rodar A rodinha do meu mouse Eu vou poder selecionar O meu machado E pegar ele E agora Vem o modo de combate Aqui Pra eu poder interagir Com as coisas E eu posso fazer várias coisas Eu posso quebrar Essa árvore Por exemplo E aí perceba Que tem um dano ali Que vai saindo E coletei os itens Da árvore E posso quebrar Essa pedra E o item Ele vai pra você Se você chegar perto Então por exemplo Eu quebrei essa pedra Os itens ficam ali E se eu passar por eles Olha que legal O Caveman Atrai esses itens E faz uma animaçãozinha Bem legal Falta sons e partículas Mais uma vez Mas É legal saber que isso funciona E ali em cima No canto superior esquerdo Tá o logo da Uniday Mas eu acredito Que vocês consigam ver ali Que eu já coletei os itens E aqui Se eu vir em Rock Eu tenho 6 de pedra E Wood Eu tenho 4 de madeira Já Que é bem interessante Eu vou voltar aqui E o que é legal É que esse modo de destruição Serve também Pra olha só Eu quebrar completamente Essas plataformas também Olha só Quebrei aqui As minhas plataformas E eu posso fazer isso Com basicamente Qualquer tipo de construção Tá Então eu vou quebrar Essa aqui Falei essa plataforma E tá aqui A minha plataforma falecida Então é bem divertido Você ter essa noção De que você pode construir Que você pode quebrar As coisas Ficou bem superior Do que o sistema atual Do Caveman Que tá lá dentro do Steam É completamente novo Refis do Zero E se você se lembrar Se você é aluno Do Zero ao Jogo Você deve reconhecer Essa plataforma Porque é a mesma plataforma Que eu ensino a criar Dentro do Zero ao Jogo Ou seja Entrando no Zero ao Jogo Que você vai aprender A fazer exatamente Esse sistema de construção E de destruição Inclusive essa plataforma É a lado do Zero ao Jogo Mas já que fui eu que fiz Falei Ah Eu vou usar ela No Caveman também Que mal faça Enfim Então é legal Eu ter esse sistema De quebra aqui Dos itens Olha só que massa Cara É bem legal Fazer isso E todos os itens E todos os itens São quebravens Então por exemplo Deixa eu selecionar Essa parede Eu não fiz lá direito Eu não programei Não dá pra rotacionar E ela fica no ar Aqui Mas Ah Outra coisa também Que é legal Mencionar Esse sistema aqui De bloqueio Porque eu não consigo Construir dentro de mim mesmo Por exemplo Olha só Eu não consigo aqui Traftar A plataforma Se eu estiver em cima E nem em cima De outras coisas Por exemplo Em cima dos baús O que é bem interessante Deixa eu voltar aqui Para a minha Para o meu machado Vou tentar quebrar Essa plataforma aqui Vamos ver se ela vai Tá faltando sons Como vocês estão observando Olha aí Caiu A minha O meu A minha parede Olha só que massa Então tudo isso Tem esse tipo de interação De uma forma Bem dinâmica Bem legal Vamos continuar aqui então Porque eu já mostrei Para vocês Essa primeira ferramenta Vamos desbloquear Todas elas Vou vir aqui Opa Essa aqui é a tocha Já mostrei para vocês A tocha no canal Vou selecionar a tocha E eu acabei de ver aqui Que a imagem da tocha Tá bugada né Mas a grande questão da tocha É que a noite Ele vai te ajudar bastante Aqui A explorar os lugares E acho que fica muito bonito Aqui essa sombra Da tocha Aqui Olha só Nos lugares Acho que fica bem legal Só aqui a iluminação A partícula Que eu tenho que corrigir Acabei de perceber isso aqui Mas lembrando Que está em desenvolvimento ainda E esse aqui Resolviu os problemas visuais Do Caveman Não é o foco agora Vamos ver Essa outra coisa aqui Eu tenho a corda Já vou mostrar para vocês De novo a corda E eu tenho aqui A pedra E como eu já mostrei Também anteriormente Aqui no canal Se eu selecionar Vamos começar pela pedra Agora ela é dinâmica Então eu posso jogar a pedra E você vai ver que ela literalmente Vai Olha só Ela vai quicar ali no chão E etc No Caveman original Isso não existia E é muito legal saber disso aqui Porque a versão do Caveman Que está no Steam A pedra era um raycast Era como se fosse um tiro De 12 De canhão Sei lá De metralhadora Na verdade De revolver Meu Deus do céu Mas Agora ela é dinâmica E isso aqui A gente vai utilizar Para fazer Todo tipo de interação Se eu jogar essa pedra Aqui nessa Nessa plataforma Você vai perceber Que a plataforma Vai dar uma mexida Naquela ali também E a corda A corda é a parte mais legal Perceba que essa seleção Aqui de item Está meio chata De rodar aqui Mas eu vou alterar Isso aqui Esse no canto Inferior direito Mas a corda A parte legal É que eu posso jogar a corda E simplesmente Usar ela Para puxar os objetos E eu particularmente Achei isso Insanamente legal Então por exemplo Esse item aqui Essa parede Eu posso empurrar ela Isso é bem legal Para fazer puzzles E etc Então eu consigo empurrar Mas uma coisa Que eu consigo fazer também É lançar minha corda E puxar esse item E o que é legal É que essa corda Ela é bem física Então olha só Eu posso enroscar Essa corda mesmo Aqui pelo meu cenário Olha que massa E ela vai se prender E aí o que eu vou te perguntar É o que acontece Se eu puxar a minha corda Se eu puxar Esse item agora E o que é legal É que ele vai seguir A corda mesmo Acho que ele não vai conseguir passar Porque tem uma barreira ali Deixa eu quebrar Essa corda aqui Vou tirar ela toda E vou prender ele Aqui de uma forma Que ele consiga passar Acho que ele vai conseguir Passar aqui Vamos testar Vamos fazer o teste Ah, isso aqui é um diálogo Que eu estou testando aqui Eu esqueci Encostei nele Agora vamos ver Vou puxar essa corda daqui Ó, ele vai puxar ali Vai dar a voltinha Ah, ele ficou preso ali na plataforma Tentar puxar mais Vai Vai Ele ficou preso na plataforma de trás Tá vendo? Enfim Mas é legal saber Que ele daria a volta ali Normalmente É... Pra gente poder Fazer coisas mais avançadas Ainda está com uns probleminhas Ele dá um flickering Se eu fico em cima de objetos dinâmicos É... Mas é muito legal Ver essas opções aqui E eu posso inclusive Olha só Utilizar aqui Isso pra fazer puzzles Como eu já mostrei Isso aqui eu mostrei no vídeo De um ano atrás Mas estou mostrando de novo Pra atualizar vocês Que eu posso Utilizar essas coisas Esses recursos aqui Pra fazer esses puzzles O que eu achei bem legal Então eu posso puxar isso aqui E aí vamos supor Que eu vou usar Minha habilidade nova De construção Pra conseguir subir Aqui em cima desse item E aí eu vou conseguir Pular aqui em cima desse objeto Por enquanto Como eu falei pra vocês Vai dar muito problema Se eu pular em cima de um objeto Com física Como vocês estão vendo aqui Mas a ideia No Caveman É exatamente Você ter essas possibilidades De realizar puzzles Pelo próprio cenário É muito legal fazer isso aqui Me inspirei bastante Em God of War Também Que tem esse tipo de mecânica De você empurrar as plataformas Pra você conseguir subir Enfim Então vai ser bem 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 legal De fazer Mas eu tenho que resolver Esses probleminhas menores Aqui Primeiro Mas o game está ganhando forma Então tem Bem pouca coisa Que eu preciso de fazer Eu basicamente Deixa eu mostrar o vivasso Pra vocês aqui Deixa eu dar uma pausa aqui E deixar esse item Só pra vocês verem Ele em ação Deixar a corda Porque eu acho ela mais bonita E eu estou aqui Do lado Os itens Que eu utilizo O que que falta Pra eu fazer E falta fazer Basicamente Olha só Desbloquear os itens Porque por enquanto Os itens de craft Eles estão bloqueados E tem que ter mais itens aqui Tipo a tenda Famosa Do cave Enfim Pra você dormir Eu tenho que colocá-la aqui Ainda E falta fazer E a grande questão É que esses itens Você vai encontrar De uma forma bem similar Com o que você encontraria Esses baús Só que eles vão ser runas Ali Esquipos em pedras Dos seus ancestrais Que vão te ensinar A construir as coisas diferentes Então falta fazer Isso aqui Falta mudar aqui O sistema Onde Eu estou mostrando as armas Que está no canto inferior direito Que está bem confuso Eu quero deixar ali Uma sequência de itens Pra você apertar 1, 2, 3 e 4 No teclado e alterar Pra deixar mais dinâmico E fazer algumas outras Melhorias E fixes De bugs aqui Bem simples Isso é o que está faltando Principalmente dentro do game Depois disso Eu vou adicionar os inimigos De volta Porque não tem inimigo no jogo Então eu vou começar A trabalhar dentro dos inimigos E finalmente Aí já é a hora De começar a fazer O level design Fazer os puzzles E acho que vai ficar Bem, bem, bem interessante Então pessoal O jogo está ganhando forma Está ficando bem legal E eu estou animado Eu quero terminar ele bem rápido Para a gente poder fazer Essa atualização Eu pretendo lançar ele Por incrível que pareça Porque ele já está lançado No Steam E eu acho que Eu queria fazer um game novo Mas poxa O Caveman é o primeiro game No Steam Ele está bem legal lá E eu queria realmente Trazer essa atualização ali Quase que uma atualização Espiritual Aqui para o Caveman Porque é muito melhor É uma melhoria bem considerável Aqui em termos dele Ah, uma coisa que eu não sei Se eu mostrei para vocês É que olha a cabeça do Caveman Ele segue onde você está olhando Se eu estou olhando para baixo Para cima Ele enxerga Obviamente se eu olhar para trás Ele não vai virar Mas ele Se você estiver olhando para frente Ele olha E isso é bem legal E fica bem aparente Quando você está empurrando alguma coisa Deixa eu voltar ali E empurrar aquele item Porque vai ficar bem aparente Olha só Aqui eu estou empurrando E olhei para o lado Olha que legal A cabeça dele vira O que é bem massa Enfim Então Acho que vai ficar bem legal Eu pretendo lançar ele Antes no It.io Uma versão de beta Para os primeiros ninjas Que querem testar o game E eu pretendo fazer uma coisa legal Para você Que foi um dos ninjas Que entrar Que comprar o Caveman Nessa versão de atualização Em beta Lá dentro do It.io Mas eu vou fazer aqui Um outro vídeo Assim que sair Porque vai ser bem legal Então pessoal Essa aqui foi a atualização Eu espero que seja a última vez Que vocês enxerguem Esse cenário de teste Porque no próximo vídeo Eu espero de verdade Que já tenha um cenário Bem mais legal Bem mais interessante Eu não prometo Que não vai ser em block mesh Block mesh Para quem não sabe É isso aqui Essas cores Usar cubos Para testar tudo aqui Mas com certeza Vai ser um cenário Bem mais interessante Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês estão deixando nos comentários Que eu vou tentar responder O mais rápido possível Um abraço E lembre-se de colocar o Caveman Na wishlist lá dentro do Steam E até o próximo vídeo